Olá, chegando com as informações aqui direto de Marabá. Com as informações direto da secção de polícia da Fúria 30 de Nova Marabá. Três pessoas foram conduzidas ali no âmbito da lei Maria da Penha por tentar contra a vida das suas esposas. Então, com isso, já estão à disposição da justiça. Além de pessoas que foram conduzidas também por estar dirigindo embriagado. E o que chama a atenção é que o policial penal tentou contra a vida de um policial militar aqui na cidade de Marabá. Com isso, vindo a atingir a perna do policial. O policial foi levado até o hospital municipal, já está ali com cuidado dos médicos. E também o policial penal já está à disposição da justiça. Quem tem as informações é o delegado Vinícius Cardoso. Põe na tela. Em relação às ocorrências policiais do plantão de final de semana, três agressores foram presos por violência doméstica no âmbito da lei Maria da Penha. Três condutores foram presos em flagrante por embriaguez ao volante. Além de indivíduos que foram capturados por crime de furto e lesão corporal. Na situação mais relevante delas, na madrugada de sábado para domingo, um veículo que era conduzido por um policial penal colidiu em via pública na Folha 20 com um motociclista. Esse motociclista é filho de um policial militar e lancionou seu pai, que logo compareceu ao local do evento. Inicialmente, começou uma discussão a fim de quem arcaria com o prejuízo de quem, que evoluiu para vias de fato, chegando o policial penal a sacar sua pistola e efetuar disparos de arma de fogo, que atingiram a perna do policial militar, além de estilhaçar a vidraça de uma empresa às proximidades. O filho do policial militar entrou em luta corporal com esse policial penal, chegando a golpeá-lo no pescoço com uma chave. E a partir daí, o atirador empreendeu fuga. A vítima, policial militar, foi conduzida às pressas ao hospital regional e se encontra internada. Já o atirador foi preso logo após por policiais militares, foi conduzido à seccional e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A Polícia Civil segue investigando esse caso. Então tá aí essas informações aqui direto de Marabá, com imagem de resto de Cavalcante, Santana Gomes, de Marabá.